Vem pra cá comigo, câmera 1. Dois advogados paranaenses solicitaram a revelia de Jair Bolsonaro um habeas corpus preventivo para evitar a sua suposta prisão no ato na Paulista no próximo domingo. O fato, absolutamente insólito, pegou a defesa do ex-presidente de surpresa e obrigou a ela que recorresse ao ministro Luiz Fux para ignorar o pedido. O documento ao qual eu tive acesso, até vou pedir, está lá no nosso grupo, o Igor Peixoto, se puder, pega que a gente mostra para quem está nos acompanhando. É um pedido de eliminar com concessão de salvo conduto preventivo, alegando, vou abrir aspas, receio concreto de iminente constrangimento legal com violação dos direitos individuais por ordem, dizem os advogados, do ex-ministro Alexandre de Moraes. Está assinado por dois advogados com registro profissional no Paraná e a petição diz que Bolsonaro correria o risco de ser preso durante a manifestação e, por isso, está pedindo concessão em caráter liminar de uma espécie de salvo conduto em favor dele, Jair Messias Bolsonaro obstuculizando, é essa palavra bem difícil que está lá, qualquer medida de constrangimento ilegal de sua liberdade. Aí, na coletiva de imprensa, o advogado de Bolsonaro, o Fábio Weigarten, disse que esses advogados que assinam o documento não têm procuração para representar Bolsonaro, que Bolsonaro sequer os conhece. Por isso, a defesa foi lá e pediu que o documento não seja reconhecido. É o Brasil. Vamos lá, vamos ver o que disse o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weigarten. Vamos assistir. Tem procuração nos autos, acaba de ingressar no STF referente ao habeas corpus que um advogado protocolou sem estar devidamente constituído nos autos, pedindo que o ministro Fux não apreciasse referido ao habeas corpus referente à participação do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Repito aqui, a defesa do presidente Bolsonaro, devidamente técnica e com a devida procuração nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo.